Vamos lá, claquete 2 Então, significados das palavras e seus conceitos Não sei se vocês estão enxergando aqui, por conta do reflexo Significados das palavras em seus contextos Então é o que a gente vai estudar hoje, a nossa proposta Eu peguei aí três palavrinhas que aparecem várias vezes Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento Para que a gente possa ter a compreensão de que uma palavra Não é porque o termo é o mesmo, que o seu significado é o mesmo Vai depender do contexto Por exemplo, uma palavra que eu não coloquei aqui Que é espírito, acho que eu até falei em alguma aula Espírito, dependendo do contexto Porque se vamos buscar no original, vamos ver o que está escrito no original Qual é a palavra do original, que a gente viu que em hermenêutica tem esse recurso aí Aí você vai lá no original, o espírito leva Jesus ao deserto Que espírito? Está em letra maiúscula aqui, então a gente sabe que é o espírito de Deus No original não tem letra maiúscula, nem minúscula Como que a gente sabe? Pelo contexto Ah, o espírito e mundo, opa, tem um adjetivo Imundo Então o contexto e o adjetivo inclusive vai entender Que espírito é esse, porque no original tudo é pneuma Então vai estar pneuma, no grego, espírito E aí a gente não sabe muito bem só por conta do termo O contexto que vai determinar E é essa proposta que eu quero trazer para vocês aqui Para que a gente estude Alma, irmãos, é um termo Vocês veem tanto o Antigo quanto o Novo Testamento A palavra está lá, traduzida no português por alma No hebraico é nefesh E no grego está, entendeu meu espírito Está psique, de onde vem psicológico, psicologia, pensamento mesmo Então a gente percebe que os originais, o termo é um só E aí na tradução vai dar alma Uma única coisa também Então como que a gente sabe? Aí o contexto é o que vai falar dessa questão Eu já falei para vocês do amor agrape, eros Essas coisas não Não? Vocês nunca ouviram ninguém pregar, dizendo assim Olha, tem o amor agrape, que é o amor de Deus Tem o amor eros, que é o amor entre o homem e a mulher Tem o amor fíbeo, que é o amor fraternal, familiar O amor de estorge Esse aí quase ninguém fala mais Mas tem lá, o estorge Que é afeição natural E tudo traduzido, vai ser traduzido para o português Mas as palavras, elas são quatro palavras diferentes no grego O termo, ou seja, agrape, eros, filio, estorge Traduzido para o português, tudo vai dar amor E aí eu já ouvi as pregações dizendo Olha, o agrape é amor de Deus Então eros e tal e tal Na verdade, irmãos No original, essas palavras Elas não fazem diferença entre isso tudo que é apresentado Primeiro Não existe no Novo Testamento a palavra eros Tá certo? Não existe Existe na língua grega Tudo bem Mas no Novo Testamento ela não aparece Então só para a gente entender Agape e filio também na Bíblia aparece no Novo Testamento Mas o significado é o mesmo É amor Não faz distinção entre amor de Deus e amor humano Mas aí fazem toda essa aplicação Então a gente precisa ter muito cuidado com essa questão Tá? Então as pessoas muitas vezes Ouvem alguma coisa original e tal E querem já passar Mas não entendem o todo Então assim, quando a gente vai falar O significado mesmo da palavra Se a gente pega lá no original Que é a exegésia A gente se extrai dos originais A gente precisa ter a noção de fato De que aquela palavra significa naquele contexto E também na língua Para que a gente não afirme como Afirma aí as pessoas a respeito desse ponto Que eu falei para vocês que é muito comum Por isso que eu trouxe, né? Acho que se vocês não ouviram Alguns não ouviram Vão ouvir Porque as pessoas usam muito isso Então vamos lá A primeira palavra é alma Então Alma tem no mínimo Cinco significados Tá certo? O primeiro significado que eu quero trazer aqui É como pessoa Então Gênesis capítulo de número 47 Versos de número 26 e 27 47 de Gênesis Versos 26 e 27 Vai estar lá Dependendo da versão da Bíblia Que vocês têm Já vai estar pessoa Né? Que Jacó Eu acho que Desce com ele para o Egito Lá 70, 72 Alguma coisa assim Almas Né? Dependendo da versão Já vai estar pessoa Então se for uma versão mais Sofisticada Uma versão melhor Ela vai estar pessoas E não almas Mas qual de vocês está alma aí? Ninguém? 26 e 27 Isso Gênesis 47, 26 e 27 Não é isso? Não Capítulo 47 Versos 26 e 27 Não é não? Não Não? Não O que está escrito nesse 26 e 27 Então De 47 José Pois Pois isto por estatuto Até o dia de hoje Sobre a terra do Egito Paró Tirasse o quinto Só a terra dos sacerdotes Não fosse Ou meu irmão Desculpa É Não é 47 É 46 Eu que errei Aqui é um 6 Não é um 7 Fala nossa Depois a gente edita isso Para não ir para todo o Brasil Essa fala de professor É 46 Eu coloquei 47 46 Então Gênesis 46 Verso 26 e 27 Agora sim Pode ter certeza Que vai dar certo Todas as almas De todas as almas De todas as almas Então todas as almas Todas as almas Olha só como as versões Que nós temos na sala Não é boa Inclusive a minha Mas não está escrito isso não O que está escrito Certo de Deus Todos que foram Para o Egito Com Jacó Todos seus descendentes Sem contar as mulheres E seus filhos Totalizando 60 E seis pessoas 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 Isso Já está pessoas Então tem Então já está esclarecendo aí Mas se a gente for no original Por exemplo Está alma O original Néfesh Que é alma Então aqui É o significado de pessoa Alma no sentido de pessoa Só dei um exemplo Mas tem outros exemplos também Referindo-se a pessoa Alma como sangue Levítico capítulo 17 Verso 10 e verso 11 Eu tenho certeza Que é capítulo 17 Eu tenho certeza Eu acho também Né Não sei Talvez Quem sabe Ô glória Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Vem dose dupla A bênção hoje A gente é igual promessa Ô aleluia Está amarrado Olha Misericórdia Levítico capítulo de número 17 Versículo de número 10 Versículo de número 11 Pode ler Irmã Por favor Irmã Bruna Pode ler Sim Como se Também Qualquer Qualquer homem Da casa de Israel Ou dos estrangeiros Que peregrinam Entre eles Que comer Que comer algum sangue Contra aquela alma Porém o meu rosto E E a Estirparei Do seu povo Porque a vida Da carne Está no sangue Pelo que Volo Tenho dado Sobre o altar Para fazer expiação Pelas vossas almas Porquanto É o sangue Que faz expiação Em virtude da vida Olha que coisa interessante Tem três palavras aí Que elas são sinônimas Sangue, alma e vida Embora a gente vai ver Vida aqui Alma como vida Em outro texto Mas aí aparece E agora? Ah tá Que eu apaguei Mas se lembrei agora Dezenove Inspiração Foi mais bonitoso O Levítico então Nessa passagem Vai proibir O comer O sacrifício lá Ou qualquer carne Com o sangue Porque o sangue representava No caso A vida Que traz aí A palavra alma O sangue É o princípio Ativador Do corpo Da vida biológica Tem aí No latim Animus Essa palavra Animus Que vem de alma Alma Que vem de Ânimo mesmo Sangue A pessoa Corada A pessoa que está com vida E etc Então Também alma Tem o significado De sangue Que representa A vida É por isso Que a proibição Ela está aí Porque representava A vida Então há dois elementos Para a vida Essenciais para a vida A gordura E o sangue Para a vida biológica Sem gordura E sem sangue Não tem vida É por isso Que o sacrifício A gordura Teria que ser queimada E o sangue derramado Olha uma coisa interessante Professor Uma pergunta A expressão Comer do meu sangue A gente Entende isso Como que? Na cê Você está falando Na fala de Jesus Não aqui Ah não Aí a proibição De comer o sangue Para que não coma o sangue Essa é a proibição Dos sacrifícios Levítico Ele vem trazendo As regras Cerimoniais Para o sacrifício Então era a proibição De o sacerdote Por exemplo Havia diversos Diversos sacrifícios Aí no capítulo 1 ao 7 Parece que tem Todos os sacrifícios Sacrifícios Que era possível Na época Então alguns sacrifícios Um sacerdote Poderia comer Mas nenhum deles Poderia ser comido Com sangue Porque o sangue Representava a vida E a vida Teria que ser oferecida A Deus Entendeu? Sim Esse é o sentido Pensei que você estava falando De Jesus Que disse Come do meu sangue Bebe do meu sangue Come da minha carne Ali é uma representação Inclusive É uma metáfora Aqui ainda sou estranho Porque é come do sangue A gente entende Bebe do sangue Isso é Porque é junto Seria a comida com sangue Seria a comida com sangue Ou seja A carne com sangue Esse é o sentido Já que falou de Jesus E da ceia E do sangue Quando Jesus disse assim Esse é o meu corpo Que é partido por vós A doutrina da igreja católica Doutrina do cristianismo Do cristão católico É que aquela Aquela hóstia Aquele pedaço de pão Literalmente Se transforma No corpo de Cristo Eles entendem Que Jesus disse Que aquele pedaço de pão Era o corpo dele Mas não tinha como Porque ele disse assim Este é o meu corpo Então ele estava apresentando Este é o meu corpo A gente precisa entender A expressão da língua portuguesa A língua portuguesa Se a gente entender Lembra lá Nas primeiras aulas Primeira ou segunda aula A pontuação A gramática Faz uma diferença enorme Só por ela A gente já consegue Ter uma clareza De vários pontos Por exemplo Quando Jesus Lá no capítulo 16 de Mateus Deve ser o verso 17, 18 Alguma coisa assim Jesus ele diz assim Te digo também Que tu és Pedro E sobre esta pedra E de ficar em minha igreja A doutrina católica Também diz Que Jesus estava dizendo Que Pedro era a pedra Se nós formos Para o original Então no original Jesus faz um trocadilho Porque o nome de Pedro Significa pedra Que é Petros E ele usou a palavra Para edificar esta minha igreja Sobre esta pedra Sobre esta petra Então no original Lá está assim Petra E de ficar em minha igreja Sobre esta petra Tu és Petros Então no original A gente já consegue ver Que Jesus Estava se referindo A duas coisas diferentes Petra Quer dizer Uma rocha irremovível Uma rocha Então uma montanha Petros Quer dizer pedregulho Um pequeno fragmento de pedra Então Jesus está falando Tu és um fragmento de pedra Tu és um pedregulho Tu és uma pedrinha Mas sobre esta rocha Eu vou edificar minha igreja E a palavra no próprio português Já mata a charada aqui Porque Jesus disse assim Sobre esta pedra Não sobre esta pedra E nem sobre aquela pedra Lembra da aula de português? Esta, esta e aquela O que faltou nessa aula? Está vendo? Como faz só? Então Só por essas expressões A gente já vai falar Opa Não tem como Jesus Está se referindo a Pedro Porque a tradução é esta Está falando dele mesmo Este corpo Aí ele usou a metáfora Que não poderia ser o corpo dele Que seria repartido Não foi? Foi o pão Aliás, lembrando que Jesus Nunca, jamais Em hipótese alguma Nenhuma ocasião Ele consagrou pão E nós fazemos isso, né? Nós vamos aqui orar Para consagrar esse pão Então, não tem essa recomendação Essa ordem Nem esse exemplo Em Jesus E nenhum dos escritos Dos apóstolos Ele apenas deu graças Deu graças Deu graças Partiu E aquela coisa Toda que a gente já sabe Só para falar Jesus não consagrou Então a gente não consagra Absolutamente nada Nada Se faz parte da vida cristã Se faz parte do culto cristão Aquilo já é Por natureza Tudo oferecido a Deus E consagrado a Deus Não precisa fazer isso duas vezes É Se a gente despertou uma presa Então a alma Os pensamentos foram para outro Tanto agora Muito bem Mas tudo bem A alma como fôlego Vamos ler Eclesiastes capítulo de número 3 Versos 18 ao 22 A alma como fôlego Inclusive lá em Gênesis Deus sopra Deus sopra Nas narinas Tem duas narinas Duas narinas Deus sopra nas narinas Lá do Adão Macho O Adão primeiro Ele sopra O fôlego de vida Então ele sopra A alma Alguns entendem Inclusive Que as duas narinas Aqui Recebem de Deus Esse sopro completo Onde a alma E o espírito São assim Inflados no homem Então Deus Pelo seu sopro Porque o vento De fato Ele tem uma representação E nós vamos ver daqui a pouco Sobre esse símbolo Se der tempo Se não fica para a próxima aula Sobre os símbolos Então o vento é símbolo No caso inclusive Da ação do Espírito Santo Não em toda a Bíblia Mas em muita Inclusive Quando Jesus No capítulo 20 20 e 22 De João Me ajudem Que agora não fugiu A referência Eu acho que é capítulo 20 e 22 Capítulo 20 verso 22 de João Onde Jesus Ele assopra Sobre os seus discípulos E diz assim Recebei o Espírito E eles recebem então Naquele momento A ação A manifestação Regeneradora Do Espírito Santo Sobre as suas vidas Não é o revestimento Do Espírito não Mas essa ação É 20 e 22 Então isso aí Ele soprou sobre eles Inclusive alguns Querem fazer um negócio Parecido assim Mas não dá certo Sopra e tal Só não escova a dente Porque é sopro Aí assim É um hábito Do inimigo Aí não cai da unção Cai É Tô chicado Fôlego então Irmãos Alma como fôlego Vamos ler o texto De Eclesiastes 3 e 8 e 22 Se alguém puder ler Por favor Me ajuda Disse eu no meu coração É por causa Dos filhos dos homens Para que Deus Possa prová-los E eles possam ver Que são em si mesmos Como animais Animais Só os 18 Até os 22 Porque o que sucede Aos filhos dos homens Isso mesmo também Sucede aos animais A mesma coisa lhe sucede Como morre um Assim morre o outro Todos tem o mesmo fôlego E a vantagem dos homens Sobre os animais São Não é nenhuma Porque todos são vaidade Todos vão para um lugar Todos são pó E todos ao pó tornarão Quem adverte Que o fôlego Dos filhos Do homem Sobe para cima E que o fôlego Dos animais Desce para baixo Da terra Assim que tenho visto Que não há coisa melhor Do que alegrar-se O homem Nas suas obras Porque essa é a sua porção Porque quem o fará Voltar para ver O que será depois dele Isso Então percebam que A palavra aí Fôlego Ela No original Inclusive Está lá a alma Os animais E os homens Têm o mesmo fôlego Ou seja Tem a alma Nesse sentido Tem o fôlego Da vida Que é A vida biológica Então o eclesiástico Ou seja O Salomão Está falando aí Eclesiástico Ele está comparando Ele está dizendo Que não há diferença nenhuma O homem É vaidade O homem É fútil O homem É igual ao animal Então morreu Para onde vai o animal Também vai o homem No sentido biológico O corpo do homem E o corpo do animal Não difere em nada Ele está falando Em limitações Em todas essas consequências E tudo mais Então a alma Como o fôlego De vida Está bom A alma Como a própria vida Lucas 21 e 19 Lá Aparece aí A palavra Alma Como a própria vida A vida em si Então a alma Tem sentido De a vida em si A gente até nos diz assim Eu ganhei Treze almas Nesse ano De 2018 Para Jesus Então não vou Pego ele Porque cada mês Uma Décimo terceiro Mais uma Então ganhou treze almas Treze vidas Eu acho que É isso que está na cabeça Do povo Quando diz isso Então Alma No sentido de vida O que diz o texto? Fiquem firmes Pois assim Vocês serão salvos É? Eita Essa tradução Tua bem Possui as vossas almas Na nossa paciência Isso Na vossa paciência Possui as vossas almas Possuir Tem assim Acentozinhos? Possui Não O nosso não O nosso está Possui Possui Na vossa perseverança Se tiver paciência Não é melhor a tradução Também Não é na A tua Quantos concordam que é O céu Está tudo sério Não é bom mais Não é bom mais Não dá vida Se tiver perseverança Está mais aproximado Do original A sua Acho que é do NTLH Não é? É Então É uma paráfrase Então a gente não É uma que? Paráfrase Paráfrase Ela não é considerada Uma tradução A mensagem A Oh meu Deus A NTLH Tem outra lá Que eu esqueci A Freestyle 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 Como que fala? Freestyle 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 Essas três Elas são uma paráfrase Elas não são Extraídas do original Elas não se preocupam Em trazer os termos Ela é uma paráfrase Ou seja É um texto paralelo Paráfrase Texto paralelo Ela não serve como fonte De pesquisa e de estudo É para um emocionalzinho Uma leitura Entendeu? Para afrontar o professor Serve Mas É para isso que serve Eu estou ouvindo E o sentido é esse Então A palavra perseverança Seria melhor Na vossa perseverança Vocês vão possuir Vocês vão Preservar A alma de vocês Então esse é o sentido Lá de alma Como vida Não paciência Tá? E a alma Como consciência Consciência Parte Acho que eu desbarrei aqui Parte Imaterial Então Consciência Como parte material A nossa alma Aí vem o sentido mesmo De psique A parte Pensante do homem Psicológico Então a alma Se traduz Da palavra Psique Que é psique Na verdade Mas a gente Fala portuguesado Psique Que é a parte Imaterial É a parte invisível Do homem A gente não disse Que o homem Ele tem a parte material E imaterial Então a alma No sentido De parte Imaterial Então nós temos No mínimo Aqui cinco Significados Diferentes Mas Se procurarmos No texto Vai estar a mesma palavra Traduzido em português Na grande maioria Das versões Algumas versões Que a gente já viu Não, já traz Já vai ajudando E adequando Então Os significados Na tradução Percebam como As traduções Várias versões Elas vão nos ajudar Na compreensão Nós não se preocupamos Elas se preocuparam Cada versão Ela teve uma preocupação Quando foi fazer a tradução A preocupação Era traduzir Termo por termo Então você pega O termo Do original lá Qual é o termo No português Que se aproxima Que é igual Que é semelhante É esse Então palavra Com palavra Essa tradução Tende a ser uma das piores Porque ela é fiel Na palavra Mas não no conceito Aquelas que trazem conceito Aí elas se aproximam mais Dos originais E não palavra Com palavra Então quem foi traduzir Teve aí as suas Entre aspas Preferências Ele foi traduzir Ou limitações Ou conhecimento Na época Então traduziu Com critérios diferentes É por isso que ajuda A gente bastante Tudo bem aqui Irmãos? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Perceba então Quando vocês estiverem Lendo lá E aparecer a alma Fala Opa O que é essa alma aqui? O que se refere? A pessoa Ao sangue Ao fôlego de vida A própria vida Ou a consciência A parte invisível do homem O que se refere? Porque o contexto É o que vai determinar isso Tudo bem? Outra palavra aqui Mundo Uma palavra muito Falada também Não ame o mundo Não ame o mundo Aquela coisa toda Mas Deus amou o mundo Não é que está escrito? Deus amou o mundo De tal maneira O mundo jaz do maligno O mundo jaz do maligno Mas como que Deus amou Esse mundo Que já está no maligno? Como que Deus amou o mundo Mas diz para a gente Não amar o mundo? Então é por isso que a gente Precisa entender A palavra mundo No contexto Então em João 3,16 Deus amou o mundo O mundo é pessoa Então lá significa pessoa Deus amou as pessoas Deus amou o ser humano Então o mundo lá também Pode ser entendido como pessoa Ou ser humano Mesma coisa Então Deus amou o ser humano De tal maneira Segundo aos Coríntios Capítulo 4, verso 4 Algum pode ler? Inclusive a Daiane também pode ler Não, agora fiquei curioso Como que está aí na tua Segundo aos Coríntios 4 e 4 Segundo aos Coríntios 4 e 4 Vai, conta outra Bíblia Essa aí eu sou devocional Ah, mas eu tenho uma dessa também Ela é boa Ela é boa Ela é boa Ela é boa Eu sou devocional Essa aqui na minha Eu também Eu também Vamos lá Mas é boa Pode acreditar uma buic Ah, você está no buic É, o indireto do serviço Eu tenho que passar em casa A Bíblia que ela tem também Certeza que é a segunda Coríntios 4 e 4 Certeza que é a segunda Coríntios 4 e 4 Sim, mas tu pode ler Tu pode ler Não está conseguindo acessar isso? Não? Mas a tua, Helena, é a mesma tela? É Não, a minha está em casa E a justiça celular, não é não? A nova tradução? Não, não Mas não tem nada Alguém lê Ah, sim Ah, sim Então pronto Segundo foi nos 4 e 4 É isso Eu estou em Coríntios Eu estou em Coríntios É aqui, ó Eles não podem crer Pois o Deus deste mundo Conservou a mente deles Ah, sim Ele não os deixa ver A luz que cria sobre eles A luz que vem Da boa notícia Respeito da glória de Cristo O qual nos mostra Como Deus realmente é Você já está vivendo vocês aí, né? Não, o nosso não está mundo O nosso está século Século, isso Então século Ou mundo Mas é a mesma coisa A palavra aqui no original É aion Existem duas palavras Deve ter mais Mas deixa eu colocar duas aqui Que é essa daqui, ó Aion Isso aqui é o original Eu senti em algo de física E... Hã? Ion É O íon, né? Mas aqui é aion E aqui é cosmos Dividido pelos cosmos Só que elas traduzidas São mundo Mas aí vai depender muito Do contexto, tá? Para definir Não é que essa aqui sempre vai Ter um significado E essa outro Não vai depender do contexto É igual o ágape Então depende do contexto Mesmo as palavras Sendo parecidas Ou iguais em textos diferentes Mas elas vão ter Dependendo do contexto O seu significado Então quem vai determinar O significado Nem sempre é a própria palavra É o termo em si É o contexto Que vai determinar Esse ponto é claro Para vocês? Sim, bem? Tá bom Então, mas aqui é aion, tá? Mas é traduzido Tanto por século Quanto por mundo Tá? Mas é mundo aqui Que a gente vai pegar Mas no meu entendimento Século e mundo Para mim não Não me traz a mesma Ideia de cosmos Sabe por quê? Porque o que nós temos Na nossa mente É o conceito cultural Que nós temos Não é a questão bíblica É essa questão Que é difícil para nós Porque eu tenho Uma cosmovisão Não é? Eu tenho um entendimento De mundo Foi me falado Que palavra tal Significa isso Isso a gente chama De decodificação Então a gente vai Decodificando palavras Letras e conceitos Isso inclusive Na nossa cultura De uma forma Em outra cultura Como na China Dependendo da expressão Tem outro significado Lembra do exemplo Que eu dei para vocês Que o chinês Ele A ideia A direção Que ele tem de futuro Não é para frente É para trás Mas nós fomos ensinados O que? Futuro é aquilo Que está lá na frente Que ainda não foi alcançado A direção Está lá na frente E o chinês Está lá atrás Por quê? É uma questão De entendimento Daquilo que foi ensinado Como conceito Da palavra É por isso Que a hemenêutica Ela vai nos desafiar Porque nem sempre As palavras aqui Embora Palavra pessoa Sistema eu sei Cosma eu sei E tal Mas será que Biblicamente O significado É o mesmo Que eu tenho Na minha cabeça É aquilo que Nos foi ensinado Na cultura Na língua e tal Esse é o desafio Né? Então às vezes Não é embaralhado Mas calma aí Tu falou o que mesmo De século De século Ah o que eu entendo De século Período de 100 anos Sim Né? E o que é secular? Circular Circular Porque a gente tem Esse termo Nosso meio Ah não Isso aqui é secular Tua profissão é secular O que a gente está falando? Ah É Não é santo Pode dar vida Não pertence ao reino de Deus Se é secular Isso não é vocação Isso não é chamado de Deus É secular Não é mais ou menos Essa ideia Quando eu falo Essa palavra secular Tudo errado também A Bíblia não traz Essa ideia Né? De secular A Bíblia não traz Essa ideia De divisões De santo e profano No novo testamento No novo testamento Não Então na verdade O que que falta Irmãos No nosso meio Os que pregam Os que ensinam Inclusive muitas vezes Entender o conceito Da linguagem bíblica O mundo bíblico A mente dos autores Esse é o grande desafio O que que a gente faz? É exegese A gente pega Daquilo que a gente tem Como bagagem E é natural Isso é natural Né? Porque é complicado Você ir agora Como assim? Eu estou lendo maçã E não é maçã? Ou galo não é galo? Aham Então não fica um negócio Assim meio Para nós sem sentido Mas a bíblia Ela precisa ser tratada De uma maneira Totalmente diferente Porque a gente trata Todas as outras literaturas Porque ela é complexa De tal maneira E é a palavra de Deus Então o verbo É inspirado Os termos são inspirados O Espírito Santo Ele de fato Selecionou De uma maneira soberana Misteriosa Inexplicável Mesmo respeitando As limitações E as características De cada autor Mas o Espírito Santo Ele inspirou esses homens Ele soprou esses homens Ele guiou esses homens Inclusive nos verbos A gente vai falar Sobre inspiração verbal Inspiração plenária Da palavra Ela é totalmente Inspirada em tudo Em tudo irmãos Mas em tudo mesmo Em concordância nominal Em verbo Em pontuação O Espírito Santo Fez isso através desses homens E olha que eram Pelo menos aí Quarenta homens Totalmente diferentes Um do outro De grau de instrução De compreensão De vivência De experiência De cada um É uma forma de ver a vida De expressar De escrever De expor o sentimento Poetas Estadistas Pescadores Homens brutos Os intelectuais E por aí vai É um negócio assim Fenomenal Víblia Víblia Que combate A fala ainda A fala ainda De se dividir em três Porque o sistema O mundo Não vai ser esse Que você está falando Que jaz no maligno Que é o 5 e 19 De 1 João Você não faz memória Vamos ver lá Acho que é isso aí A minha versão Portuguesa vai tendo possibilidades E as verdades Do evangelho Que persigam os cristãos Que proíba Que proíbe Melhor dizendo A liberdade religiosa Para a pregação do evangelho Então é um sistema Maligno Que está Emprenhado Eu ia falar Emprenhado Em todas as camadas Da sociedade Na cultura A gente precisa enxergar isso A gente precisa entender isso A gente precisa combater Discernir Essas coisas E é o que o texto está dizendo É o que Paulo está dizendo O Deus deste mundo Segou o entendimento Dos incrédulos Para que neles Não respondesse O evangelho De Jesus Cristo O evangelho da glória De Deus Que é o evangelho De Jesus Olha só Que coisa interessante Então a gente Entendendo isso aqui O texto Ele aflora O texto salta O texto fica vivo A mensagem do Espírito Santo É transmitida claramente Para nós Quando a gente compreende Essas expressões E esses Sistemas aí Tudo bem? Então Mundo como pessoa Mundo como sistema Como essa era Esse presente século E aqui 1 João 5,19 O que está escrito? 1 João 5,19 Nós sabemos Que somos de Deus E que o mundo Todo está debaixo Do poder do maligno Olha como é Bem interessante Essa versão Eu estou gostando Tu viu que não Mas eu tentei Não, é boa No sentido assim Que de vez em quando Ela traz sempre Um negócio Nenhum Mas o que está escrito Em outra versão? Só para comparar O que está escrito Em outra versão? O meu som muda o final Está no maligno Sim, mas leia Não, está igualzinho Não, está diferente Está só muda o final É só o finalzinho mesmo? Então leia Sabemos que somos de Deus E que todo mundo Está no maligno Ou jaz no maligno Dependendo da versão Está é jaz Amir está jaz Isso, esse verbo O jaz Ele só é usado O verbo jazer Só é usado Para aquilo que é morto Jazigo Então jaz Quer dizer Já era Já acertou O coração da Daiane Já era Coisa boa Olha o Espírito Santo Tentando nos reconciliar Então o mundo Que mundo que está no maligno? Que mundo é esse? É essa criação caída Essa criação afetada pelo pecado Essa criação de Satanás De fato conseguiu Interromper No sentido A plenitude de Deus Por introduzir o pecado neste mundo Ou seja Nas pessoas Implantando um sistema maligno Então olha só que mundo tem O seu significado Então dependendo do texto O mundo A gente vai descobrir Que nem sempre é a mesma coisa Tudo bem? Tranquilo mesmo? Outra palavra que eu acho interessante Para trazer para vocês aqui É fé Porque fé Para nós é fé Né? Fé Mas não Além de Antes Aliás De eu trazer para vocês aqui Alguns significados Na verdade A Bíblia vai trazer Cinco Cinco ou quatro Quatro aspectos Diferentes da fé Sim É isso aí Então fé Salvifica Ou seja A fé necessária Né? Para ser salvo A fé Como um dom Que é um dom do Espírito Santo Um dom carismático Aquela fé Que opera milagres A fé que move montanhas A fé que traz a cura A fé que Lida com o extraordinário Então essa fé Como um dom Então fé salvifica Fé como um dom Fé natural Nós todos temos fé natural Todos O que é fé natural? Você acredita de fato Que em um acordo que nós fizemos Que dez horas a gente vai terminar a aula Amém Olha A fé é tão grande Que um comum assim seja Concordo Verdade É o termo Amém A gente pega um ônibus E tem um itinerário lá A gente até dorme baba Porque a gente confia A gente tem fé Que o motorista vai nos levar Segundo aquele itinerário Já aconteceu diferente? Uma vez ou outra Já Já O tranca a rua apareceu lá No meio Mas fé natural É isso que todo mundo tem Eu acredito de fato Que eu vou dormir E vou acordar amanhã Eu acredito nisso Não é uma fé Algo natural Mas isso é uma fé E tem a fé Como fruto Que está lá em Gata 5 22 Amor Boa Pais Longar Unidade Benignidade Fidelidade Dependendo da versão Umas vão estar fé E outras fidelidade Que é a mesma coisa No entendimento Da língua grega Do grego Porque o grego Entendia Por isso que a palavra É pistis E pode ser traduzida Tanto como fé Como por fidelidade Porque eles entendiam Ou seja Os gregos Que quem tinha fé Também era fidedigno E quem era fidedigno Ou seja Leal É porque tinha fé Não tinha como separar Uma coisa da outra Era a mesma coisa Então Aquele que diz Que tem fé Também deve ser Leal Fiel Senão é uma contradição E quem é fiel Faz isso Por fé Olha que coisa interessante E aí O Hebreus 11 Que a gente vai Daqui a pouco discutir Ele vai trazendo para nós O conceito de fé bíblica Essa fé Como um relacionamento Que está em Marcos 1 e 14 14 e 15 Eu acho que é 14 Vai estar lá A fala de Jesus Marcos 1 Eu acho que é 14 Que diz Arrependei-vos E crede No Evangelho A palavra aí É credo Credo Crede no Evangelho Pisteou Se não me falem de memória Esse é o termo exato Que vai estar lá No original Pisteou Que vem de pistes Que se traduz por fé Mas no caso aí Por crença Ou por crer Arrependei-vos E confiem No Evangelho Esse seria o sentido melhor O 14 Ou é O 14 é o 15 É o 15 É o 15 Isso é o 15 Então leia o 15 Quer dizer que você Dizendo Está cumprido O tempo E o reino de Deus Está próximo Arrependei-vos E crede no Evangelho Lembra que eu expliquei Para vocês Esse termo Está próximo Que não é Que está por vir Ah sim Você vai Faltem na aula É Faltem na aula Já confessou o pecado Eu estou perdoado Não O Espírito Santo Vai revelando Assim Reconhece Como essa Se perdoa Já tem a fé natural Então Eu criei Que eu fui perdoado Então só para retomar Eu não vou usar Da lei não Vou usar da graça Por isso Vou trazer novamente Então mesmo Para os pecadores A explicação O que acontece A questão de O rei de Deus Está próximo Não é de proximidade Cronológica Inclusive Olha a palavra Cronos Cairos A gente ouve bastante Também isso aí Cairos Cronos E tem outro lá Que eu esqueci Oh meu Deus Cronos Cairos E tempos Então são De fato Conceitos Diferentes Que vai trazer Para nós A noção De Não só Tempo Como a gente conhece Porque o cairos Não é uma questão De tempo Medido Conhecido É tempo Como preenchimento De um propósito Então Foi preenchendo Aquele propósito Quando a taça Preencheu Aquilo cumpriu O tempo Ou seja O propósito Que a gente chama Do cairos De Deus O cairos De Deus Não entra Ou melhor Desculpa Não é que não entra O cairos De Deus Não é a mesma coisa Que o cronos Que é aquilo Que eu posso Medir Cronometrar Aquilo que eu posso Mensurar Conhecer Humanamente E eu Manusear O cairos De Deus É um propósito Que foi cumprido No tempo Que ele estabelece Que necessariamente Não é o mesmo nosso Que é o nosso problema Nosso problema É de crença Nosso problema É de tempo É de quando Senhor Não é que a gente Senhor Eu sei o que o Senhor Vai fazer Mas quando A nossa angústia Não é acreditar Ou desacreditar Em Deus A gente acredita A gente é crente Então a gente acredita Mas a angústia E a pergunta Que a gente faz Senhor Mas quando Os salmistas As angústias E as orações É Senhor Quando o Senhor Vai fazer Até quando Senhor Até quando Senhor Os teus inimigos Vão prevalecer Senhor Até quando Essa angústia Vai Então É tempo O nosso problema É de tempo Não é de crença Nós somos crentes Nossa angústia É quando Nós temos problema Com o tempo Deus no tempo Ele age Ele subsiste Ele existe Fora do tempo Ele entra no tempo Ele habita na eternidade Que não é um tempo sem fim É uma ausência de tempo É diferente Ah Deus é eterno Assim um tempo sem fim Não É ausência de tempo Não existe tempo lá Tempo Espaço Questão geográfica Não diz respeito A eternidade Diz respeito A essa criação Então só para a gente entender Que Deus é uma coisa Nós somos outra coisa Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Isso dá muito Para chegar a essa conclusão E formular essa frase Eu estava falando De fé Não foi? Foi Da proximidade Ah tá Então eu vou insistir nisso aí Proximidade Porque a questão aqui De próximo De acessível Então a palavra próximo Tem a ideia Nossa Muitas vezes Pelo menos eu penso Se eu estou enganado Na cabeça de vocês Se for diferente Eu estou imaginando errado Mas assim Alguém de Deus está próximo O que a gente entende? Ah tá por vir Mas não é o texto Que está dizendo isso Está próximo Porque agora está acessível É agora uma nova proposta De relacionamento com Deus Não é mais antiga aliança Que Deus estava longe E para falar com Deus Tinha que fazer o que? Não é nem questão Na madrugada não Era questão Que tinha que ter um terceiro A relação com Deus Era terceirizada Através do sacerdote E através do profeta E agora o Novo Testamento Está dizendo Não, não Está acessível A todos Nem tem E a frase Arrependei-vos Porque é chegado O tempo de Deus Também O reino de Deus O reino Que é porque está acessível Sim É isso? Ou não? A gente vai entender outra coisa É uma condição Qual é a condição Para ter acesso Ao reino de Deus? Arrependimento Essa é a condição Arrependei-vos Confie no Evangelho Que é um relacionamento Dê confiança E é relacionamento Isso que é interessante E é pessoal E é necessário Cada um se arrepender Dos seus pecados Para ingressar No reino de Deus Que é um reino De relacionamento De confiança E acessível A todos Todos podem participar Da comunhão Com esse reino Isso é o que está lá No bojo É o que está lá Na frase Na construção Em torno do texto Lá Do 15 Percebe como a gente vai Entendendo Toda a fala De Jesus E nos outros textos Então vamos lá Fé Então fé Ah tá Fé salvifica Fé necessária Para ser salvo É porque A salvação De fato É um relacionamento De confiança A fé A salvação Melhor dizendo Que é Pela fé A graça salva Mas é por meio Da fé Então a fé É uma Como eu vou dizer Meu Deus A fé Ela Não é uma disposição É também uma disposição Mas não é isso Que eu quero trazer não A fé É uma condição Falei condição? Não Disposição Disposição É uma condição A fé é uma condição Que nós recebemos Para estar participando Desse relacionamento Então quando eu sou salvo Eu fui colocado Em uma posição Em um condicionamento Que posição é essa? De filho Posição e condição De filho Então a gente precisa entender Todos esses Esses termos aí Então fé Como consciência Romanos 12 14 e 22 Vamos ler? Fé Nem sempre a palavra fé Diz respeito então A essa condição Para ser salvo Nem sempre 14 Romanos 14 e 22 Romanos A fé nem sempre É essa Esse dom Que nós recebemos Do Espírito Santo Que é uma capacitação Para receber Para operar O extraordinário Nem sempre A fé nem sempre O texto É uma fé natural Tá certo? Mas a fé nem sempre É a fé como fruto Ah tá, que eu queria destacar Acabei viajando aqui E falo um monte de coisa Esqueci do que eu queria Que é a fé como fruto O que é fé como fruto? O que está falando lá de fé? Bom, não é fé para ser salvo Não é fé natural E nem é fé para mover o extraordinário Ou para ser movido pelo extraordinário Não é melhor dizer Que fé é essa? É a fé como uma postura Que eu tenho Então eu sou leal Por quê? Porque eu acredito Que de fato Deus Quer que eu venha daquela forma Então eu vivo por fé Eu vivo na fé Eu vivo com a fé Eu vivo na fé Na fé do Filho de Deus Não a fé apenas no Filho de Deus Eu tenho que ver com as duas No e do Porque a fé no Filho de Deus É que eu acredito nele Então eu creio nele Eu acredito nele Eu confio nele Mas a fé do Filho de Deus Me faz viver como ele viveu Que é mais difícil Essa é a fé do Cristo É a fé do Cristo Não é a fé no Cristo Fé no Cristo é fácil Mas a fé do Cristo É o mais desafiador que tem Que é viver como ele viveu É a fé dele No Cristo Como que ele viveu na fé A postura O comportamento A vida dele O propósito A missão Como ele viveu É essa fé que nós temos que imitar Professor, você falou que todos nós temos uma fé natural Certo? Sim E aí a Bíblia diz que sem fé É impossível agradar a Deus Quem não tem, peça Se todo mundo tem A gente não está falando de fé natural Obviamente Sim, exato Estamos falando de um upgrade na fé Incluso Isso, é isso aí mesmo É Então essa fé do capítulo 11 De Hebreus Que nós vamos chegar lá É essa fé aqui Sem confiança Não tem como se relacionar com Deus Sem fé é impossível agradar a Deus Porque é necessário que aquele que se relaciona com Deus Que crê em Deus Tem que acreditar que também Ele é galardoador daqueles que o buscam Ou seja, é recompensador Mas é na confiança E esse é o problema Acho que é a grande confusão de muitos Pelo menos eu converso com muita gente E as pessoas falam Eu tenho fé Mas confiança zero Não é o que ele está fazendo Zero Então é isso Acho que as pessoas não entendem Que fé é confiança A confiança A gente tem fé É crer em Deus Crer que ele Ele está Ele existe Ele está fazendo alguma coisa É uma crença A crença É algo que Me faz Acreditar Né Uma divindade Uma pessoa e tal Porém Necessariamente Não me exige que eu viva Segundo o caráter Que aquela pessoa me recomenda Então A fé bíblica Não é acreditar no poder de Deus Isso é uma lógica humana Irmão A coisa mais lógica É crer no poder de Deus Não precisa fé É preciso um pouquinho de neurônio Massa cinzenta Porteca central Tic-teca funcionando Você vai falar Bom, é Deus Logicamente tem todo o poder Então não precisa fé Para acreditar no poder de Deus É preciso fé Para acreditar no caráter de Deus Em quem Deus disse que era Aí se mesmo ele não fazendo E mesmo eu não experimentando Esse poder Socorro Que traz o socorro de Deus Então fé É confiar no caráter de Deus Em quem Deus disse que era E não naquilo que ele faria Porque muitas vezes Deus não fará Mas nós confiamos no seu caráter E aí nós caminhamos Mesmo sem os feitos de Deus Confiando no seu caráter Paulo acho que disse isso aí Segunda Terça-la licença Será que é isso? Deixa eu ver aqui Eu vi um texto na memória Mas eu não vi muito na memória Filipenses eu acho É Filipenses capítulo 1 Eu acredito que é Capítulo 1 Eu tenho fé Que é Capítulo 1 de Filipenses Deixa eu ver aqui Capítulo 1 Será que é isso? Onde ele diz assim Rapaz não é Filipenses não Eu sei em quem tenho crido E sei que ele é poderoso Quem lembra desse texto aí? Eu sei em quem tenho crido Não é Filipenses não né? Rapaz eu vou Eu vou Falando com vocês aqui Eu vou puxando na memória Paralelamente tá? Mas Paulo Ele disse assim Eu sei em quem tenho crido Eu sei em quem tenho confiado Se alguém lembrar do texto É alguma dessas cartas dele aí Filipenses Terça-la licença Alguma coisa assim Ou não Bom Enquanto a gente não acha A questão é O crer A fé Aqui no caso Que a gente nem comentou Mas eu fui entrando nessa conversa Confiança Mas a gente volta aqui Vamos ver se a gente consegue Ver pelo menos Romanos 14, 22 Eu fiz uma saladinha Agora não vou colocar A gente leu Já leu? Já leu? Não, eu não Só foi pela fé Iríamos ler Nós íamos ler Até a senhora confundiu O 12 e 14 na hora Não, porque são quatro Ah, não é assim? É, são quatro Eu falei de cinco Mas depois eu falei Não, são quatro Quatro aspectos da fé Ah, é Porque eu li Isso aí Agora a gente estava aberto aqui Para ler o livro A gente não leu Então leia para nós Ouvimos Tens tu fé Tem em ti mesmo Diante de Deus Bem-aventurado Aquele que não se condena A si mesmo No que aprova Isso Tu tem consciência Tem um conhecimento Que te acompanha Esse seria o significado, né? Ciência, conhecimento Que acompanha Tu tem essa tua consciência Diante de Deus Tem na em ti mesmo Olha que coisa interessante Que a Bíblia está ensinando Tem na em ti mesmo A consciência é para você Se a tua consciência é forte Então você entende O propósito de Deus A palavra de Deus Tenha na em ti mesmo Porque bem-aventurado É aquele que não é reprovado Naquilo que ele mesmo A prova Entende Na sua consciência Então é o que o texto está dizendo Tem fé Tem consciência Então essa fé é para você Tem que transformar a tua consciência Tem que reger a tua vida É essa fé aqui E bem-aventurado é você Que entende Tem essa consciência Entende Tem essa fé em Deus E vive por ela Não é reprovado Por aquilo que você mesmo Tem convicção Porque é trair o entendimento É um perigo enorme Isso a gente chama de hipocrisia A gente tem uma consciência E trai-se a si mesmo Como assim? Seria mais ou menos assim Eu sei que de fato Aquilo é a vontade de Deus Mas faço o contrário E bem-aventurado é essa pessoa Que não é reprovado Naquilo que ela mesmo A prova na sua consciência Tipo aquela que se desvia Também sem ouvir farisar Porque tem tristeza E por isso de Deus Não É aquela que aparentemente Não está desviada Esse é o problema É aquela que está na igreja Tem os fariseus Exato Exatamente aí Seria o exemplo melhor Os religiosos Aqueles que sabem Mas não fazem Segundo a consciência Que sabem Ou que tem Melhor dizendo Então é essa a questão É a fé como uma consciência Então andamos por fé Vivemos por fé Não é? Fé em Gálatas 1,23 Vamos ver se é isso mesmo? 1,23 Professor Aquele versículo lá que o senhor queria achar Esse é em 2 Timóteo 1,12 Exatamente Nem vou ver É isso? Eu confio em ti Eu creio em ti Eu tenho fé Na tua pessoa Segundo a Timóteo 1,12 Pode ler Por favor Porque cuja causa Apareço também isso Mas não me envergonho Porque eu sei Em quem tenho crido E estou certo Que é poderoso Para guardar o meu depósito Até aquele dia Olha que coisa interessante Eu tenho uma relação Realmente de confiança Se eu fosse ver Eu estaria duvidando dele Se eu precisasse ver Enxergar e conferir Eu estaria duvidando dele A relação é de confiança Isso é fé É quando Deus disse que é É isso mesmo Mesmo que eu não veja Mesmo que eu não tenha provas Palpáveis Onde esses 5 sentidos Consegue captar Ouvindo, cheirando Experimentando Apalpando E vendo Onde esse corpo E a alma Que usa esses 5 sentidos Para absorver as informações Nesse mundo Não consegue captar Mas o meu espírito A minha consciência em Cristo Confia nessa palavra Mesmo não vendo É o que Jesus disse Porque aquele que precisa ver Para crer Ou para confiar Aí é complicado Aí não pode agradar a Deus Galatas 1,23 Apenas ouviam dizer Aquele que antes nos perseguia Agora está anunciando a fé Que outra hora procurava destruir Anunciando a doutrina O ensinamento Paulo, no caso Não me falha a memória Ele está anunciando a doutrina A fé no sentido de doutrina Essa é a fé que temos nele Essa é a doutrina Esse é o ensinamento Então, o sentido de fé Nesse texto de Galatas 1,23 É doutrina É ensinamento Ele prega a fé Ele ensina a fé Ou seja A doutrina O ensinamento mesmo E Hebreus 11 Hebreus capítulo 11 Todo capítulo 11 Nós vamos ler São 40 versículos Só para ter referência A gente vai ler João 2,24 João 2,24 Hebreus 11 é só para ter como referência Todo capítulo 11 São 40 versículos Embora eu gostaria muito de ler Esse versículo com vocês Mas é só para ter a referência Vamos ler o 2,24 de João Para falar da fé como confiança Confiança Não tem que ter sentido nele Pode ler quem achou Mas mesmo Jesus não confiava neles Porque todos conheciam Porque a todos conheciam Jesus não confiava neles Jesus não tinha fé nesses homens Jesus não acreditava nesses homens Jesus sabia exatamente Quem eram esses homens Então fé no sentido de confiança Jesus não confiava nos homens Não se confiava a homens E é o contrário Que nós temos que fazer Nós confiamos em Deus Que é todo Hebreus Os heróis da fé Inclusive eles morreram Diz o texto Deve ser verso número 13 Se vocês me ajudarem aí A gente consegue ver Se é isso mesmo Acho que é verso 13 Capítulo 11 São o capítulo 11 todo Vou trazer para vocês aqui Pelo menos alguns minutos Sobre o capítulo 11 Porque ali tem gente demais Todos Eu tenho esse livro Tem? Muito bom Mas não é esse não Não são esses heróis São outros heróis A parte da minha fé É É porque esses heróis Que estão na Bíblia Eu acho que o relato deles É melhor do que o livro Porque o livro Só conta as virtudes Desses 21 homens da história De alguns séculos para cá Então assim Eu acho que esse livro Ele foi selecionado E só contou a virtude desses homens Interessante que a Bíblia Contra a virtude E os fracassos desses homens Então esses para mim São heróis Os relatos dele Melhor dizendo São esses heróis Que são exemplos Porque eles trazem para nós O que o herói Da fé Não é uma pessoa perfeita E são heróis Inclusive que duvidaram Alguns né? Não todos Abraão por exemplo Irmãos A fé O que a fé garante? Vamos pegar no capítulo 11 Olha A fé é o fundamento As coisas que se espera As próprias coisas que não se vê Pela fé entendemos Que os mundos Os mundos Olha só Que mundo é? Vem daqueles três São transformados É outros mundos Misericórdia Mundo animal Vegetal Mineral Mundo invisível Os mundos Foram criados Pela palavra de Deus De maneira que aquilo que foi feito Foi feito o que é aparente Pela fé os antigos alcançaram o testemunho Pela fé Abel ofereceu maior sacrifício do que o Caim E pela sua oferta ainda Até hoje lá testemunho Pela fé Noque foi trasladado para não ver a morte Noque é depois Pela fé Noé Sendo avisado das coisas que ainda não acontecia Que era chuva Não tinha chuva O cara está construindo uma arca Nunca chuva Caiu um pingo de água De cima para baixo Era só de baixo para cima Era um vapor que subia A Bíblia diz que subia um vaporzinho da terra Fazia aquele nevoeirozinho E regava todas as hortaliças e tal Não chovia Não tinha caído uma gota Então ele O Noé Ele Sendo avisado das coisas que ainda não existiam Não se via Ele preparou a arca E o Enoque Ele sim Andou com Deus Pela fé E foi trasladado Foi levado Não viu a morte e tal e tal Vamos pegar esses três primeiros exemplos Para falar a respeito de fé Então o primeiro teve fé Morreu A Bela O segundo teve fé Todos em seu redor morreram O terceiro teve fé E não morreu O que a fé garante Absolutamente nada Bíblicamente não garante nada Nesta vida Aqui que está o ponto, irmãos Da fé bíblica A fé bíblica não é para esta vida Porque se for para esta vida Não tem sentido É lógica Não precisa fé Essa fé Essa fé virtuosa Essa fé Que enfrenta As adversidades Porque se a fé Não for Em um Deus eterno Para a eternidade A gente fica aqui Sempre dependendo De resultados Socorros Né? Adversidade sendo vencida Triunfo sobre triunfo E vitória Porque quando não acontecem Essas coisas A nossa fé vai lá embaixo A gente não acredita Mas nem em Deus Não acredita em ninguém Não é? Então a fé bíblica É para a eternidade Não é para cá Para cá A gente Para aqui, né? A gente já vive De uma maneira Crendo que As coisas vão melhorar Lá na eternidade E não é viver sem esperança É viver de uma maneira Inclusive Nenhuma perspectiva Da eternidade E quem vive Numa perspectiva Da eternidade Não tem a morte Sabe que Toda angústia Toda dor Toda enfermidade Toda adversidade Nesta vida Comparado com a eternidade Isso aqui não é nada E aí se vive Uma vida de esperança O texto de Segunda aos Coríntios Capítulo 11 Não lembro Vamos lá Segunda aos Coríntios Deve ser 5, 14, 15 Alguma coisa assim Segunda carta de Paulo Aos Coríntios Eu acho muito interessante Essa passagem Capítulo 4 Versos 16, 17, 18 Por isso não desfalecemos Olha aqui Texto interessante Presta atenção Segunda aos Coríntios Capítulo 4 Versos 16, 17, 18 E todas as versões Vocês podem ler Todos já nos noteis Que vocês gostam de fazer Lá na frente Com a gente Por isso não desfalecemos Por isso não desfalecemos Mas ainda que o nosso homem Exterior Exterior, né Se corrompa O interior contudo Se renova de dia em dia Isso é além Para algumas mulheres Que estão desesperançosas Não é o caso Para as irmãs aqui Porque a nossa leve E momentânea tripulação Produz para nós Um peso eterno De glória Um excelente Não atentando nós Nas coisas que se veem Mas nas que não se veem Porque as que se veem São temporais E as que não se veem São eternas Então a fé Que nos Nos Dá uma âncora Que é o Hebreus Que vai dizer isso Uma âncora Que é para cima Todas as âncoras Que existem São para baixo Todas A âncora Da nossa salvação Ela está para cima Para a eternidade É o que nos prende lá É o que nos finca lá Né É o que nos mantém Na verdade Onde nós formos A gente tem uma referência A gente pode ir para onde for A nossa âncora Está lá firmada No céu Então a gente vai De um extremo Para outro extremo Não tem problema A gente nunca perde O equilíbrio Porque não perder Ser uma pessoa equilibrada Não é viver no centro É viver nos extremos Sem perder A referência Então isso é fé É entre os extremos Da alegria A tristeza Do ter tudo E não ter nada Do ter em abundância E padecer fome De ter muitos amigos E ser desprezado De ser reconhecido E não Então assim A gente vive dos extremos Isso não faz diferença Porque a gente sempre volta no centro Que é Cristo Sempre vivendo na fé dele Vivendo nele Então isso que é o que a Bíblia nos exota A gente não leu o João 2,24 né? Então vamos ver Mãe, vamos ser causando Alguém pode ver? Sim Ah sim, é Que Jesus não se confiava nesses homens É isso aí Mas então Eu queria dizer que Nós precisamos confiar em Deus Viver na fé Não é viver Sendo socorrido por Deus Então a gente entende Que esses termos aqui Quando eles são compreendidos Nós somos por Deus alimentados Guiados E nós somos por Deus Na verdade Renovados Porque nós estamos recebendo Palavras de Deus A nossa tarefa Na EMB Eu acho que a nossa tarefa cristã Em relação à Bíblia É de fato se aproximar E ouvir Se aproximar tanto Que a gente ouça O sussurro do Espírito Santo O Espírito Santo não grita Ai, eu lembrei de umas coisas Eu lembrei de umas coisas Que a senhora é É forte Ai, Jesus gravou Vamos Profeta Depressão Cabisbaixo Aí ele falou Não é possível Deus vai falar comigo Aí quando ele ouviu assim Mais uma ventania Pensa em uma ventania No furacão Aí Deus está aí Não estava Aí um terremoto Terremoto Estremeceu tudo Pense no barulho Estremecendo aquela E tal Bateria Estremecendo tudo Deus não estava No terremoto Veio uma labarela de fogo Deus não estava também no fogo Aí daqui a pouco Um cicio Uma brisa assim Sabe Um ventinho assim Bem Suave Deus estava Nesse vento E a voz Era mansa E suave Dizendo Elias Que faz Aí vem Elias Coloca-se um pano envolto Seu osso Se apresenta Diante de Deus E Deus conversa com ele No silêncio Deus fala Tanta coisa Na reflexão Deus se aproxima De nós E fala no profundo Onde no barulho É impossível A gente está dormindo No barulho De muita gente É forte A gente está ouvindo um monte de coisas Dizendo Deus está aí Deus está aí Deus está procurando a gente No silêncio Deus está procurando a gente Na calma Da alma Não nessa Nesse tubilhão De agitação Irmãos Para falar com Deus É preciso Se calar Para ouvir Deus É preciso identificar Deus Ó O ventinho do ventilador Coisa suave Mas o silêncio tem que ter E quando um fala Inclusive no ambiente Onde Deus fala É até difícil ouvir O Espírito Santo Mas onde nós nos calamos E onde o Espírito Santo fala Aí todo mundo ouve Então o que tem no nosso meio É muito falante Muito barulho Muita gente Muita voz de homem E pouca voz de Deus E a gente precisa Desesperadamente Ouvir a voz de Deus Senão Nós vamos nos perder Porque vamos ser guiados Cada um pelas nossas vozes E vozes da consciência Vozes do coração Vozes das loucuras Das outras pessoas E a Bíblia diz Em João capítulo 10 Jesus disse Ele disse assim Olha As minhas ovelhas Elas ouvem minha voz Tem mais uma coisa Elas conhecem Minha voz Elas conhecem Ou reconhecem O timbre Da voz São músicos Eles sabem Que timbre é a identidade Da voz Tem gente que A gente não está vendo Mas quando um ouve Fala fulano Chegou aí É a identidade da voz Jesus disse As minhas ovelhas Eu as conheço Delas eu sou conhecido Elas ouvem a minha voz Ele segue O mercenário Não segue E tem gente Seguindo o mercenário Que não é pastor Não é fácil Então a gente precisa Ouvir Deus Através da sua palavra Mas quando que a gente Vai ouvir O dia que a gente Parar e se debruçar Calmamente Diante da Bíblia Esquecendo tudo em volta E se relacionando com Deus Através da sua palavra Ouvindo a sua voz Quando a gente fizer isso Aí você vai ver Que o negócio Vai ser bem diferente Estou falando Vocês não fazem Eu não faço Não faço Mas a gente precisa Atentar para isso Refletir na palavra Bem-aventurada É o parão que manda Segundo o conselho dos índios Não se assenta Na roda dos escanecedores Não se detém No caminho dos pecadores Antes Tenha o seu prazer Na lei dos filhos E nela Reflete De dia e de noite Será como A árvore plantada Junta a ribeiro de água A qual na estação própria Dá o seu fruto As folhas sempre verdinhas Do cacai Assim não são os ímpios Mas são como a moinha Que o vento espalha De maneira que Os ímpios Não prevalecerão Não subsistirão Na congregação dos justos Olha o que o texto diz Feliz Bem-aventurado Quem tem Esse comportamento Essa postura E esse estilo de vida Né? Eu quero orar com vocês